A polícia mata mais que a dola é sem ter! A polícia mata mais que a dola é sem ter! Nós somos contra a redução da maioridade penal, que a gente tente que não resolve nada você diminuir a idade do menor, porque a gente sabe que na maioria dos casos que vai ser pega é a juventude negra, a juventude que muitas vezes não tem a oportunidade de ter uma educação de qualidade, de ter acesso à cultura, de ter acesso ao esporte. Somos a favor da redução da maioridade penal, porque esses menores sabem que o que eles cometem não vai ter punição, é uma grande punidade, os menores sabem plenamente, 16 anos sabem muito bem o que querem, tem quadrilha especializada, organizada de menores de 16 anos. Não podemos criminalizar essa juventude, temos que dar mais oportunidade para essa juventude, para que ela não venha entrar no mundo da criminalidade. Hoje os direitos humanos só estão defendendo bandido, nunca vi uma vítima de violência no Brasil todo, de norte a sul, uma família que foi recebida pelos direitos humanos, falando se aquela viúva, aquele órfão estava necessitando de alguma coisa. Os crimes que acontecem dos menores são 0,2% dos crimes que ocorrem no Brasil, então não tem nenhuma comprovação científica. O povo quer, mais de 90% quer a redução da maioridade penal, então essa casa precisa discutir seriamente a redução da maioridade penal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL